Boa rapaziada, boa tarde. Muita gente me ligando aqui perguntando a Parada do Salvador aí, que é um dos artistas nossos aí da GR6, né? Desde a primeira hora que aconteceu a Parada, os nossos advogados estão lá, entendeu? Ele está bem, né? Está fazendo uns exames de corpo de delito, vai ser escutado lá pelo delegado e nosso departamento todo jurídico está lá, tá? E por enquanto que a gente está vendo, está tudo bem, né? E é isso aí, beleza? Só para o rapaziada que está ligando aí, nosso departamento está do lado dele lá, já falaram com ele, tá? Então, vocês vão saber aí mais, ao decorrer do tempo aí vão saber o que está acontecendo lá, mas por enquanto está tudo bem, nosso departamento está lá, bem não está, né? Por isso que aconteceu com ele, não está bem, mas todo departamento jurídico está lá, toda rapaziada está lá da GR6, com a família dele, com o pai dele, com a esposa dele, beleza? Boa tarde a todos, GR6 Explode, é isso aí, estamos juntos, é nóis.